Vida, ressecou ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, ressecou ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Tá, aê, gente! Olha aqui, gente! Olha aqui, gente! Já tá muito! Deixa eu me atravessar, Junior Belo, deixa eu me atravessar. Duas pessoas só fizeram eu chorar em seis anos de Rádio Nova Metrô. A primeira foi a Maria do Carmo, que eu acho que ela deve conhecer bem. E teve um tempo atrás, ela nem sabe disso aí, teve um tempo atrás que o Pagodes do Sul tava num evento onde ela estava cantando, cara, e eu tava em casa, sentado, e eu parei, ele falou, mano, olha a qualidade dessa moça aqui. Acho que ele tava filmando, eu parei pra ver a Maria cantando, mano, não tem como tu não te arrepiar, tu não te emocionar. A qualidade vocal dela e poder falar que ela é nossa, que ela é de Porto Alegre, que ela é do Rio Grande do Sul, cara, é uma coisa absurda. Dá vontade de pegar, agora é lá do radialista que não é músico. Dá vontade de pegar a Mari, botar num potinho e deixar dentro do sujo da Rádio Nova Metrô. Falou, Zé. Que legal. Mas peraí, Zé, da onde esse evento faz tempo? Foi um evento que foi feito, o seu nome, não, isso acho que faz uns quatro meses atrás, se eu não me falo, uns quatro meses atrás. Ah, bom, tá bom, tá bom, tá, então tá. Mari, eu quero agradecer a todos que estão mandando mensagem, já já a gente vai ler aqui, eu vou até pedir ajuda do Sarará pra gente ler, mas a primeira pergunta é a de sempre. Eu sou o Gaúcho, tô aqui, a Rádio é desde 2016, fevereiro de 2016, e eu queria que tu contasse o início da tua história, porque daqui a um pouco a gente já se esbarrou aí, fez alguma coisa com algum artista e tal. Pode ser, acho que não, mas pode ser que sim. Vamos lá, sim. Então, eu sou de São Leopoldo, né, tenho 20 anos. Alô, São Leopoldo. Nascida e criada em São Leopoldo, moro lá até hoje. Muitas pessoas acham que eu sou daqui, mas eu sou de lá. Eu comecei com seis anos de idade, num projeto chamado Vida com Arte, que tinha na faculdade Unicínios, tocando violino. Fiquei no projeto tocando sete anos, violino. E o canto veio a partir disso. Nas aulas ali de teoria musical, a professora de canto olhou pra mim e falou, tu não é violinista, tu vai cantar. Inclusive, encontrei ela hoje, eu falei, prof, vai escutar lá que eu vou falar, a professora Ana, ela que me incentivou, e meu pai sempre cantou. Meu pai canta, então, ele sempre cantou pra mim, então, eu tinha isso dentro de casa. Eu tenho uma família de músicos, né. Lá em São Leopoldo, a minha família toca em vários barzinhos. A família, todo mundo conhece por família Lima, né. Mas toca em vários barzinhos. Então, eu cresci dentro do samba, porém, eu comecei estudando violino. Tem que ver. O canto veio a partir disso. Tá, e a entrada, antes do Júnior, o Júnior Belo conheceu a Mari com o Júnior Paixão. Tem uma história antes, na cena? No Pagode, só lá em São Leopoldo mesmo, assim. Sempre fazendo participação com o pessoal do grupo da SOS, mandar um beijo pra eles. O pessoal da SOS. Eu nunca tinha cantado em nenhuma outra banda antes de cantar com o Júnior. Só cantava, assim, por hobby mesmo. Sim. Só assim. Já já vou perguntar como é que tu conheceu aí, ou o Júnior te conheceu, ou tu conheceu o Júnior, porque é uma pergunta importante aí pra gente saber a entrada da Mari na cena. Sarará, vamos lá, que a gente tá bombando aqui. Tá, tá maravilha aqui. Cauã Souza tá na área. Boa. Mais aqui, peraí. Cauê, acho que é meu primo. Cauê, isso. Cauê Souza, meu primo. Um beijo, te amo, minha vida. Vieira Wagner tá com a gente. Meu pai. Olha. Olha aí, ó, viu? A Ellen Vieira, cantora, também tá aí com a gente. Um beijo pra ela. A Ellen é uma querida, adoro muito ela. Ah, Dayan. Vou cantar com ela amanhã, inclusive. Com ela. Diego Vieira. Meu tio. Leco Ribeiro. Também tá aí. A Dayaninha de Souza, né? Minha Dinda. Tá aí, geral, aí. Ângela. Minha avó. Olha aí, a família toda, hein? Coisa linda, hein? Que legal, tá aqui. Eduardo, Dudu também tá com a gente aí. O pagode da Tia Nisse tá com a gente também. Alô, Tia Nisse, tamo junto. Tia Nisse é cinco minutos da minha casa. É? Adoro o pessoal de lá, eles são sempre muito receptivos comigo. São gente... Ó, eu posso dizer, gente, ó, parabéns, filha, sucesso sempre. Pai que te ama. Também te amo, pai. Tá aí, gente. Agora são 17 horas 12 minutinhos, temperatura agora na capital gaúcha de 26 graus, né? Tá quente, gente. Tá quente, tá calor aqui, né? Vamos começar a ter que ligar o ar aqui, Saraná. É verdade. Tá quente. Tem que só achar o... É, só tem que achar o negocinho, né? Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Das referências, né? Eu queria te perguntar das referências aqui. Tu escutou muito. Eu ia te perguntar uma coisa que não se pergunta, né? Aprendi até com os gurias aqui que não se perguntam a idade de mulher, né? É verdade. Mas depois eu queria que tu falasse das tuas referências. Se tu conheceu esses meninos aí do pagode da banca, se tu viveu aquilo. Não muito, sim. Eu tenho 21 anos, tá? E faz dois anos e meio, quase três, que eu vim pra Porto Alegre. Entendi. Então eu não conhecia ninguém aqui. Olha! Entendeu? Eu passei a conhecer depois do carnaval. Eu fui convidada pra cantar na Imperatriz Dona Leopoldina. Inclusive, vou mandar um beijo pro Cezinha. Porque eu cantava só no carnaval lá de Novo Hamburgo e São Leopoldo. E o Cezinha veio cantar em Porto Alegre. E eu tinha, acho que, 19 anos. E ele falou assim, não, a Mari vai comigo. E ninguém, ah, a Mari nem canta, né? E ele, não, ela vai comigo. Então, a partir disso que eu comecei a conhecer o pessoal aqui de Porto Alegre. Tá aí. Vamos fazer mais uma? Vamos. Voz de violão, hoje com a Mari Lima, aqui na Rádio Nova Metrô. Aliás, a Mari falou aqui nos bastidores que hoje ela fez umas perguntinhas. Aí o pessoal mandou uma lista pra ela cantar aqui. Mandou uma lista. Vamos fazer a do Belo. Bora. Aquela do Mar. Agradecer o pessoal do meu Insta também. Valeu, Zé. Que me mandou uma lista de músicas. O pessoal interage muito comigo no Instagram. Eu não sei o nome de todas as pessoas que me mandaram, mas me pediram um belo. Beijo pra todos. E eu vou tentar fazer a maior parte das músicas. Vamos embora. De manhã, sem te ver, sinto um vazio em mim. Por favor, me diz onde está você. Não tem explicação viver longe de alguém que é o meu céu de estrelas. E nunca pensei viver apaixonado assim, longe da solidão. Eu não aguento mais a dor que está no meu coração. Nada, nada vai separar você de mim. Não vou desistir, nada vai separar você de mim. Não vou desistir, sei, tudo vai mudar quando eu te encontrar. Nada, meu coração tem um fogo pra acender. O meu amor, o teu amor, o nosso amor sem fim. Nada, nada vai separar você de mim. Não vou desistir, nada vai separar você de mim. Não vou desistir. Tá aí, gente. Mari Lima, aqui na rádio Nova Metrô. Que qualidade, hein? Que isso, que isso. Nada vai nos separar. Sucesso do Belo aí. Abraço pro Indinho, né? Indinho que é o compositor desse som aí, né? Que linda. Nicole Lopes com a gente. Um beijo pra Niki, uma amiga minha maravilhosa. Tá aqui. Marquinhos, pagode estalagem, tá aí com a gente. Abraço, Marquinhos. Viamão, tá aí. Que voz, Denise Porto Alegre, curtindo a gente. Minha fotógrafa maravilhosa. Luizão, parabéns pela voz. Lisa, linda. A mãe tá aqui, ó. Tá aqui, deixa eu ver o que ela mandou. Beijo, mãe, te amo. Helena, Amanda, Sofia. Explodindo de tanta felicidade, diz ela aqui, ó. Sucesso, filha. Tá aí. Olha aqui, Juliana. Vai lá. Juliana, que voz de boneca. Que legal. Mayander tá com a gente aí também. Juliano tá com a gente. O podcast Papo de Negão tá aqui com a gente também. Parabéns. Canta muito. Obrigada. É um elogio muito bacana, pessoal, aí na nossa live. Estamos com a Mari. Mari, vamos lá. Pergunta, então, como é que foi essa entrada. A gente tava lá na Buddy House, né? O ano passado, né? Fazendo os eventos, né? Estava lá em Canoas. Um pós ali, pandemia, pós de 200 pessoas. Todo mundo sentado. E teve um show do Júnior Paixão. Antes, reconheço também que já tinha visto um vídeo teu, né? Com o Júnior e tal. Como é que surgiu esse convite do Júnior? Ou conhecia ele como fã? Como é que... Eu sempre fui. Sou fã do Júnior até hoje. Achei ele uma... Além de um cantor muito bom. Achei ele uma pessoa extraordinária. E o meu convívio com ele começou a partir do Carnaval. O nosso primeiro contato foi a partir do Carnaval. Ele foi gravar um samba-enredo da Império da Zona Norte, na minha casa. Um intérprete, o Gabrielzinho. E eu não tava participando da gravação. Foi algo assim, muito engraçado, na verdade. Eles estavam gravando. Eu tava sentada vendo eles gravar. E eu não lembro... Acho que foi uma palavra que eles fizeram uma coisa diferente. Acho que eles fizeram uma apodiatura. E eu falei... Ah, bem calma, assim, como vocês tão vendo. Desculpa me intrometer, mas vocês fizeram uma apodiatura que não tava antes. Daí o Júnior pegou e falou assim... Tu canta? Daí eu falei... Ah, eu acho que sim, né? E daí ele falou assim... Tá, mas me explique. Daí eu expliquei pra ele que eu comecei tocando violino. Que eu fazia aula de canto. Porém, que eu não cantava na noite. E depois de uns dois meses, ele me convidou pra fazer parte do trabalho do Resenha do Paixão. Olha. E desde aquele momento ali, a gente não... O Resenha do Paixão foi a live da pandemia. É, é um audiovisual, na verdade. Um audiovisual. Isso, eu confundo com a live, né? É que é um espaço bem aberto, verde, né? Isso, exato. Ali eu... Ali tu entrou? Ali eu entrei. Entendi. Isso já faz dois anos de alguma coisa, eu acho. Que legal, cara. Aí tu começou a acompanhar ele nos shows? Isso. O convite foi pra entrar na banda mesmo, né? E aí eu vi que também tinha uma situação que ele botou umas músicas que dividiam contigo. Não era só backing que tu fazia, né? É, na verdade, ele foi a pessoa que mais me incentivou, assim, sabe? Ele viu o potencial em mim quando nem eu mesma acreditava. Entendi. Ele dizia assim, não, Mari, um dia tu vai ter a tua carreira. Eu sinto que tu vai ter a tua carreira, né? Então ele dizia assim, ó, vai cantando, porque eu sou uma pessoa tímida. Pra falar com as pessoas, eu tenho, assim, uma timidez. E antes era pior, não conseguia... Gente, vocês não estão entendendo. Eu não ia conseguir nem... Nem oi. E o Júnior foi, não, vamos lá, te solta, vamos, dança. Ele me botava até pra dançar. Vocês não estão entendendo? E daí eu comecei cantando e o pessoal começou a me abraçar. O pessoal começou a me abraçar muito. Só que eu ainda era muito tímida pra conversar com as pessoas, assim, sabe? E aí entrou o lance do Instagram. Comecei a me soltar no Instagram. Tá aí, seguindo os passos de Márvila, né? Também. Ludmila. Ludmila. Tá aí. O pessoal elogiando o violão. Apresento o violão, hein? Que a gente nem falou dele, né? Gente, o Jader... Jader é meu amigo, assim, sempre acreditou em mim também. Queria agradecer ele por estar sempre comigo. Você é pouco também? Não, não. Ele é de via mão. É de via mão. De via mão. Tocava nos patas, né? Saiu... Pô, pô. Pô, pô. Saiu? Ontem. Saiu ontem dos patas. Tava tocando nos patas. E agora tá tocando no... Resenha do Ruquinhas. E comigo agora também. Olha, que legal. Tá aí, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui que elogiou o melhor violão aqui, ó. Chupim. Chupim aqui, ó. Melhor violão, Jader. Tá aí, ó. O Parabéns, a Luísa tá curtindo a gente aqui também. Canta muito. Os melhores. Pessoal aí que tá ligado com a gente, vai mandando o seu alô. Vai fazendo o seu pedido musical que a gente tá aqui. É voz e violão, viu, gente? Manda coraçãozinho que a gente goste, né, Jader? E manda coraçãozinho, verdade. E pega o link e compartilha. Eu tô falando pra vocês compartilhar, eu também não compartilhei. Vou pegar o link. Eu vou pedir pra Mari agora mais uma música. Você que tá aí chegando agora no Novo Metrô, seja bem-vindo. Estamos aqui no bairro Azenha. Todas as... De segunda a sexta, a partir das 17 horas, sempre tem o Alô Metrô. E a gente traz algumas entrevistas aqui, né? Inclusive, grandes nomes já estão passando aí. Tem mais entrevistas marcadas. Inclusive, tem que falar até com o pessoal aí que tá trazendo o Mateuzinho. Que pediram a entrevista com o Mateuzinho. Já entrei em contato aí com a Aline da Marvila, pra gente tentar a Marvila aí no dia 11. Então, você que tá sempre chegando aí, obrigado pela companhia. Você que chegou hoje, obrigado e seja bem-vindo. Vamos fazer... Deixa eu mandar um beijo pra Julinha Vibra que tá com a gente também. Julinha Vibra gosta de ti também, pra caramba. Um beijo, Julinha. Gente, ela é muito querida. Ela é maravilhosa. Não tenho nem o que dizer sobre ela. Mari, o que que sai aí? Essa música vai pra minha irmã, Amanda. Ela me pede essa música todas as vezes que eu canto. E ela me apresentou assim... Como eu sou muito nova, eu tenho uma irmã mais velha. Então, ela escutava a cidade todo dia. E ela me obrigava a escutar junto com ela. E ela que me abriu um leque de um universo de músicas que eu não me imaginava. Porque era só violino, música clássica e... Rádio Cidade, uma das melhores rádios que existiu. Gosto muito. E aí? E aí eu vou cantar essa música pra ela. Bora? Eita. Um beijo ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia Inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Eu andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Ser por você Eu hoje liguei O rádio Escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora Lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei O rádio Escutei A nossa canção A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora Lembrei Do que por você Já passei Na 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 Tá aê gente Vamos bater palma aqui Mari Lima Que aula gente Soltando agora Que isso Gente um beijo pra minha irmã Pra Sofia Minha filhada Dizer que amo muito elas Helena Minha mãe E um beijo especial Pra minha avó Que é uma pessoa assim Que não tem explicação Ela me acompanha Gente minha avó fez 64 anos Desculpa avó falar tua idade Sei que tu vai brigar comigo Mas ela me acompanha Em todos os lugares Assim sabe Eu levei minha avó na trupe Pra curtir comigo A minha avó é surreal Um beijo Sai pra pagodear Pra pagodear Pra acompanhar Eu digo que ela Ela é a minha produtora Ela e o Isaac São meus produtores E o Gu E além de Vó Amiga De tudo um pouco Então um beijo pra minha avó Tá aí Mari Lima Aqui na rádio Nova Metrô Deixa eu ir pros recados Obrigados aqui O pessoal que tá com a gente Obrigado pela companhia Que ó Cristiano Valdez Tá com a gente Carol Tá aqui também Que mais Vitor de Souza Vitor de Souza Tá aí com a gente Produtor do Renata Rocinha Tá aí Vitor de Souza Um beijo pra ti Um beijo Que mais Tá aqui com a gente Mãe de Limas Tá aqui ó Obrigado Tá aqui Obrigado mana Tá aqui Agradecendo Brilha Preta João Marcelino Curtindo a gente aqui também Primo também Um beijo Família toda aí Família toda A minha família apoia de uma forma surreal Assim sabe Não tem explicação Os meus vídeos Tudo são São eles assim sabe Eles fazem Lista de transmissão no ATS E mandam pra todo mundo Gente compartilha Vamos lá Dá uma força Que maneiro É muito legal Lucas também Tá aqui o Voz Érica Dornelles aqui Falando em Lucas O meu mano Lucas Lucas Silveira Um beijo De aniversário E mandar um feliz aniversário Também pro meu afilhado Natan que tá de aniversário Hoje Olha aniversário hoje Feliz aniversário Aqui ó Lucas André Mari já tirou onda No resenha do Luquinhas Já Resenha do Luquinhas É da onde? É daqui de Porto Alegre Vem a mão Lá de estalagem Abraça aí pessoal De estalagem Vem a mão É teu pai e teu tio Tá aí Então tá tudo em casa Aqui ó A voz mais linda Denise tá com a gente Rafael tá com a gente Mari deixa eu te fazer Um pedido aqui A gente tá fazendo Vamos fazer um duplo Hoje Sarará Vamos fazer um sorteio duplo Vamos A gente tá com o show Do legado aqui Na promoção Maravilha E eu vou te pedir Pra te cantar uma música E o primeiro a responder Na live Vai ganhar dois ingressos É só falar o nome da música Tu canta a música E eles respondem Com o nome da música Não, qualquer uma Qualquer uma Valendo ingresso duplo Para esse show Que tá na tela de vocês Aí agora Tá aqui ó Legado na Arena do Grêmio De Dom Juan Hariel MC Rian SP E legado Vai ser aquela festa Resenha dos Guri Resenha Fest 18 de dezembro De dezembro né Ingresso duplo Só falar o nome Primeiro a responder O nome da música Que a Mari vai cantar agora Boa sorte pra você Você que ganhar Tem que chamar no 51980 É dificultar um pouco né É dificulta um pouco Você que ganhar Não se preocupe em vir na rádio Porque você recebe no WhatsApp Seu ingresso Tranquilo Beleza? Bora lá Aí, aí Vamos acertando aqui Vamos dificultar um pouquinho Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras Rasguei as fotografias Mas meu Deus a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos seus abraços Não, não dá Pra te esquecer Pra te esquecer Você é chuva e vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Não entende o sentimento Mas é o sol que brilha Não é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu mel, meu sol, meu vício Oh, 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 oh. Trajetória. Trajetória. Primeiro a responder, Sarará, deixa eu ver aqui, Lucas Silveira. Meu irmão que eu falei que foi de aniversário. Olha ele. Lucas Silveira. Presente de aniversário, hein? Olha aí, viu? Então tá aí. Ganhou. Parabéns, Lucas. Só chamar no 51980-228-228. O WhatsApp tá no ombro da Mari aí, ó. 51980-228-228. Tu já vai estar recebendo os dois ingressos aí, parabéns. Música de Pericles. Pericles, né? Trajetória, tá aí. Aline Fonseca, linda, que voz, hein? Tá aqui, tá com a gente. Trajetória, música do Rei da Voz, tá aí. Então levou aí o Luquinhas, só chamar aí no WhatsApp. O Anderson, na verdade o Pagode da Tianice são três sócios, né? É o Anderson, o Everton e o Flavinho. O Anderson tá te elogiando aqui. Linda a voz, grande cantora. Beijo, Anderson. Muito obrigada, vocês são incríveis. Inclusive eu tava sábado, sábado no Pagode da Tianice. Tava lá, curtindo ou não? Foi o meu último show com o Júnior. É. E é sobre isso que a gente vai falar agora, gente. Pra você que tá chegando agora, estamos aqui com a Mari, que ficou conhecida aqui no cenário gaúcho, ultimamente, de dois anos pra cá, podemos dizer? É, dois anos pra cá. Dois anos pra cá. Conhece o backing vocal aí do Júnior? Conhece a backing vocal? Todo mundo começou a falar da Mari aí nos shows que ela passou, né? E agora tem essa novidade que ela já passou pra gente, essa novidade da carreira solo, né Mari? Fala pra gente um pouco. Então, foi algo que eu não imaginava que iria acontecer, assim, tudo muito novo pra mim. Não imaginava de fato que eu teria uma carreira solo agora, que eu iria sentir essa necessidade, essa vontade de cantar, de trilhar o meu caminho sozinha, né? E começou com os vídeos no Instagram. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito tímida pra cantar, pra conversar. Chegava na hora de cantar, pegava o microfone e é outra pessoa. Mas falando com as pessoas, gente, sempre senti muita vergonha. E quem me acompanha há mais tempo no Instagram sabe que eu olhava muito o videozinho, assim, de tutorial de como perder a timidez pra falar nos stories. Gente, e eu postava, gente, eu tô tentando, tá? Eu tô tentando. Conseguiu, né? É, tô conseguindo, né? Então, começou com os vídeos. Eu tive a ideia, fazia um bom tempo, né? O Jader sabe. Eu tive a ideia de fazer uma collab com os meus amigos músicos. Tudo começou a partir dessa ideia. De gravar vídeos com diversos músicos que eu conheço. Porque como eu moro em São Leopoldo, tem muito músico lá de São Leopoldo que o pessoal aqui de Porto Alegre nem conhece. Então, a ideia era, tipo, como eu tô conhecendo bastante gente de Porto Alegre e cresci em São Leopoldo, eu vou unir o útil ao agradável e vou postar todo mundo e vou compartilhar todo mundo e todo mundo vai crescer junto. E, a partir disso aí, tomou uma proporção, assim, que eu não esperava, assim, de jeito nenhum. E o primeiro a gravar comigo foi o Jader, que a gente tinha combinado um ano, a gente ficou quase um ano. Um ano até eu perder a vergonha de gravar um vídeo, gente. Vocês têm noção do que é isso? Um ano. Então, eu comecei a fazer os vídeos e não imaginava... O primeiro vídeo, acho que bateu 17 mil visualizações, né? Caraca, é muito acesso, hein? Rápido. E eu não conhecia quase ninguém, assim, sabe? Eu fui, botei a cara e comecei a fazer. Aí, comecei a fazer os vídeos toda quarta-feira, às 18h30, eu posto os vídeos. E os vídeos começaram a tomar uma proporção muito grande. Aí, o Isaac falou, Mari, quem sabe vamos fazer uma participação em tal lugar. E daí eu falei, bora, né? Um beijo pro Isaac, que tá aqui olhando pra gente. A lenda, Isaac é a lenda. Isso aí, isso é fera. Aí, o Isaac falou assim, Mari, quem sabe vamos fazer uma participação. A primeira participação que eu fiz foi no DEC. No DEC em Alvorada. E o pessoal me acolheu demais, assim, sabe? Primeira participação, através do Isaac, no DEC. E depois disso, eu fui postando mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos. E o pessoal chamando e o Isaac falou, Mari, tá na hora de viver teu sonho, né? Vamos começar a pensar na possibilidade de tu ter uma carreira solo. Vamos estudar isso, vamos fazer uma estratégia e tal. E o Gustavo também, mandar um beijo pro Gustavo, que deve estar trabalhando agora, que não pôde vir com a gente, também tá me ajudando nessa questão de ter a minha carreira solo. E, a partir disso, eu comecei a despertar essa vontade. Porque eu sempre acreditei, assim, que teria que ser no tempo de Deus e no meu tempo. E agora, agora eu quero e eu acho que tá tudo acontecendo pra que isso dê certo. E vai dar certo, com certeza. Aliás, quando a gente marcou essa entrevista, que vamos fazer, acho que três semanas que a gente marcou, né? Porque a gente não tinha a data da sexta-feira passada. O que que teve sexta-feira passada? Teve entrevista aqui, né? Alguém de São Paulo. E aí, a gente não conseguiu. Então, quando a gente marcou essa entrevista, tu continuava no Júnior Tentué, que tu falou que o último show foi sábado. O penúltimo foi sábado. É, foram dois sábados. Tianice e Distrito. E Distrito, verdade. Divulgamos aqui, inclusive. Mas, então, tá aí, gente. Pra você que não conhecia, tá conhecendo hoje essa grande cantora aí, que tá abraçando. Já, já, a gente vai falar mais sobre a tua carreira só. Presta atenção. É, presta atenção. Presta atenção. Verdade, falamos disso do Sudário, né? Presta atenção aí. Presta atenção nessa menina. Tá aqui, ó. Jader da Viola, o melhor. O Everton Madruga curtindo a gente aqui, ó. Conhece? Conhece? Tá aí. Abraço aqui também pro Resenha do Luquinhas, acabou de entrar na live aí. Vini Lisboa também tá com a gente. A K. Miranda, maravilhosa, voz perfeita. É aqui, mulher. Nada. Vamos fazer mais uma música e depois a gente volta pra falar do cenário aqui? Bora? Eu acho que a gente pode fazer a primeira música que a gente fez juntos, né? Acho que o início dos vídeos, Mari Lima convida, né? Sim. O pessoal abraçou demais a ideia. Essa aqui tem a 17 mil views. E mil, isso. Bora. E a última foi com o Vitor, Vitor Lima. Olha aí. Abraço, Vitor Lima. Abraço, Vitor. Pra te amar, eu me desenhei Um mega estar, pra não sofrer em vão Sem solidão, pra te amar No sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz no peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai, 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 vai trazer A minha lágrima O vento seca Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Tá aí, gente. Vamos aplaudir. Arrepiou, hein? Tá aqui. Estamos com o nosso amigo que sempre vem nas entrevistas aqui. E ele aqui, ele fazendo aqui pra mim, ó. Eu fiz isso na abertura, tá? Eu fiz isso na abertura também. Tu não tá vazio. Que voz, né, gente? É o que eu falo aqui há um tempo, né? A gente até evita falar isso, né, Sarará? Mas se fosse fácil, eu e o Sarará tava cantando, né, Sarará? A gente tava cantando. Cantar tem que ter voz, né, gente? Tem que ter todo o talento. Tem que ter o dom. Não adianta. Não adianta. Grande Mari, Maestro Jader, dupla de milhões. Abraço, meu mano Júnior. Everton Alves curtindo a gente aqui. Alô, Everton. Abraço, Everton. É teu tio? É teu tio? Tá aqui, ó. Aqui em Floripa curtindo esse show de graça. Aí. Rodrigo Pereira curtindo a Rádio Nova Metrô. Que legal, hein? O Maicon Love curtindo a gente também. Abraço aí pro Pepe da Cruzeiro também tá com a gente. Ô Pepe, abraço, irmão. Molina também tá com a gente. Espata tá aí com a gente também. Geral aí curtindo a nossa transmissão, cantor melo. É, eu posso falar. Claro. Meu cavaquinista, né? É, agora é meu cavaquinista e o Jader meu violonista, né? Olha aí. Se o Isaac diz que pode falar, pode falar, né? Tá aí, ó. Grande Mari. Então, também tem mensagem aqui do... Deixa eu pegar aqui. É que quando vai entrando vai indo lá pra baixo. Salve Júnior, a mulherada tá chegando forte no Pagó de Gaúcho. Eu ia falar sobre isso. Marquinhos da estalagem. Marquinhos da estalagem aí com a gente. E é sobre isso que eu ia falar. Agora na pandemia, finalizando ali a pandemia, eu entrevistei o Lincoln de Lima. Via internet, ele tava no Rio e eu aqui. Fizemos grandes entrevistas com grandes produtores, prateado, enfim, o Lelê da US3. E chegou o dia do Lincoln. E uma coisa que me marca na entrevista com o Lincoln foi que ele fala... Tu tava lá, né? Tava, sim. Ele fala sobre Júnior 2021. 2021. Vai ser o ano das mulheres. É verdade. E a gente vem percebendo que realmente tá diferente o cenário, né? Não só pela Marvila, não só pela Ludmilla. Tem inúmeras cantoras aí chegando e é um momento diferente, né? É um momento diferente que a gente enxergava muito no sertanejo, as mulheres dominando, né? Mas no pagode tinha-se um certo bloqueio, né? Tinha... Enfim, a gente pode vir falando lá de trás, lá de Alcione, de Beth, de Lecy. Mas mais pra cá a gente falava mais ou menos de Adriana Ribeiro e mais uma. Entende? Mas agora a gente tá vendo. A própria Gabi Moura, né? Que foi do Boca Louca também. Mas agora tá muito forte. Eu queria... A tua posição aí. O que que tu tá enxergando nessa cena das mulheres? Que eu tô falando das que vem na cabeça, mas... Tu vai fazer um evento amanhã que vai ter lá também a... Que tá fazendo vídeo de Cavaquinho. Esqueci o nome dela. A Maria Luísa. A Malu, né? Malu, né? É Maria Luísa, né? Também tem a Ellen que tava na nossa live. Então tá tendo uma cena. Eu queria que tu falasse sobre isso. Então... A Ellen... A Ellen eu conheci. Ela não tava nem cantando ainda. Conheci ela. A gente trocou uma ideia. Pra mim isso... Isso que tá acontecendo agora tá sendo muito importante, sabe? Ontem eu também tava lá no Gandolf gravando com a Júlia. Um vídeo que a gente vai postar no Instagram. E mandar um beijo pra ela também. Que tá com carreira solo no pagode também. Tá lançando a carreira dela no pagode. Então assim, eu acho que a mulherada precisa se unir bastante, sabe? Porque assim como no sertanejo, todo mundo se uniu. Uhum. E no Rio de Janeiro, em São Paulo, a mulherada se une muito. Tem até um audiovisual que saiu com um monte... Da Karina? Da Karina. Com um monte de mulheres. Muito bom. Eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma união. E agora eu tô conhecendo várias outras além da Ellen. A Lou. O pessoal do Samba Delas eu também já... A Fran. A Lou. Conheci... Me seguiu a Luísa, né? E a gente trocou uma ideia ali. Comentamos uma foto da outra abaixo. Isso muito importante. A do cabelo vermelho. Também a Fran. A Fran a gente gravou. A Lou é do cabelo vermelho. Vermelho, isso. Do cabelo vermelho e a Fran é do cabelo rosa. Isso. Isso, né? A Júlia tem o cabelo loiro aqui na frente. E a gente gravou juntas o audiovisual que vai vir agora da Júlia. Eu e a Fran. Que maneiro. E a Ellen. Eu já cantei com ela. Acho que eu canto nesse final de semana com a Lou, com a Fran e com a Maria Luísa. Aí. Que legal, cara. Com todas elas. E com a Ellen também. A Ellen também, né? E com a Ellen também. Eu vi esse flyer aí. É, no Além do Samba tu faz um feat com alguém lá também, né? Uma apresentação com alguém, né? Com a Maria Luísa. Que legal, cara. Que legal. Coisa boa. É, tá rolando. Tem André Saella. Tem Aline, né? Aline Costa. Tem várias artistas aí no mercado nacional. A Vasconcelos também. A Vasconcelos. Tem, enfim, a Karina que a gente tá falando. A própria Gabi Moura. Enfim. Tem um mercado aí que, se a gente fosse falar aí há três anos atrás, quatro anos atrás, não se tinha, ou se tinha, mas não tinha espaço. Thaís Macedo também. Isso. Tem muita artista aí, gente. Tem muita. Tem muita artista aí. Eu vou lá até pra Taquetes, né? É, tem. É, daí o pessoal já que faz aqui, né? Claudinha, né? Claudinha Quadros. Essa turma de Porto Alegre também. É As Gurias no Pagode, diz a Ellen Vieira. A gente vai marcar a entrevista com a Ellen aqui também. O Voz Velão com a Ellen. Vou marcar aqui sim. O Lima Gabriel do Cavaco. Oi, o... Meu primo. Ah, mentira? O Lima? O... Gabriel. Gabriel Lima. É teu primo? É meu primo. Ah, tá. Eu achei que era o Jeff Lima. Olha isso. O Jeff Lima. Abraço pro Jeff aí também. O Gabriel tá te mandando um abraço aqui. Um beijo. Comecei. Aprendi assim, comecei com eles assim, dentro de casa, tocando. É só o começo ele tá dizendo aqui. Amém. É... Elas eu adoro. Ellen e Mari. Tá aí, ó. Rafael curtindo aqui a Rádio Nova Metrô. A Luísa também do Cavaco tá aí com a gente. Parabéns. Canta muito bem o recado aqui do Pimpolho do grupo No Play. Que tá na programação da Rádio Nova Metrô e tá curtindo aí diretamente de São Paulo. Sucesso sempre. Vamos fazer mais um som. Agora são 17 horas 44 minutos. Vamos seguindo aqui com Mari Lima fazendo o seu voz e violão aqui tirando onda com a gente. Tá lindo. Bora? Bora. Ah, tá cheio. Deixa que eu me viro. Deixa... Ser dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido e meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Disfarça Toda essa mágoa Volta pra mim Tá aí Que maravilha Dorme com Deus Dorme com Deus Conhece essa? Dorme com Deus Não? Procura aí pra mim, Isaac Por nome Não, achei que não É que eu achei que tu conhecia Por nome Acho que é Acho que tá na mente isso Tá na mente? Eu acho que tá na mente Acho que sei Eu acho que tá na mente Essa música aí Sorriso Não, mas vai na que tu Não, a gente pode fazer É? Conhece? Só me fala o início dela Que eu não me lembro Olha isso, gente A gente já chegou com entrevista aqui Que chegaram lá Só pede essas aqui Essa aqui Não pede nada disso Aí quebra Léo de Paula curtindo a gente Jean Coelho Tá aí com a gente também O que mais? O Rafael Vou mandar um abraço também O Thiago Costa aí Mari, tu canta demais Aqui A Juliana Jax também Vou fazer o refrão dela, pode ser? Bora Aí ó, sorriso Pediu, levou É aqui Sonho É né? Tá Vai, a gente vai improvisar então Vou mandar pro Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Acho que é isso né? Tá aí gente Vamos bater palma aqui O esse eu não sei foi no improviso Quem sabe o improviso né? Lembrou eu sabia Tirou onda Tá aí Mari, vai pensando numa da Marvila pra gente fazer Marvila Eu gravei com o Vitor Vendaval Opa, do Belo? Caraca Belo e Marvila Que é um dos melhores vídeos que tem lá É? Maravilhoso ficou aqui Podemos fazer ela aí? Podemos Bora então, Mari Lima na Rádio Nova Metrô Bom, essa vai chegar na Marvila hein? Deu um branco agora, mas esqueci como é que começa Ah, obrigada Ah, obrigada Que isso hein? Tchau 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 Nenhuma? Nenhuma? Só uma? Só uma? Posso falar só uma? Depende. Da banda, da banda. Vai ter mais mulher na banda. Olha, coisa boa. Boa? Coisa boa. E deixa eu te perguntar, vai ter... O Piração faz muito, vai ter bloco sertanejo dentro do projeto? Ou tá pensando aí? Tô pensando. Pensando. Inclusive, mandar um abraço para o Piração. Tá em São Paulo, Piração? Piração. Tá em São Paulo, né? Abraço aí para o Tute e companhia. Mandar um abraço para o produtor dele também, do Piração, o Lucas. O Ananias. Ele é uma pessoa muito querida comigo também. E desde quando surgiu a ideia, ele falou assim, não, Maria, se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Então, abraço para o Lucas e um abraço para o grupo Piração. Para o Júnior também, que eu não mandei um beijo para o Júnior, né? Para o Júnior, paixão. Gente, Júnior. Paixão. Jogador caro. O que eu ia te falar? Estamos aí, eu já vi que é na terceira semana de fevereiro, o Carnaval. Tu vai estar envolvida? Sim. Vai? Imperatriz Dona Leopoldida. É? Eu vou vocês. E escola do coração, gente. Não tem como. A Imperatriz, assim, eu tive a oportunidade de cantar o Lamento esse ano que passou. Esse ano, foi esse ano ainda o Carnaval, né? Cantei o Lamento e dei o grito de guerra da escola. Olha, que legal. Vai estar na linha de frente lá, então. Vou estar junto com o Belo, Alexandre Belo. Vai estar lá também? Tu também. Olha aí. É, foi lindo demais, assim. Foi emocionante. Alexandre Belo, lenda. Lenda viva. Excelente. Gente, vamos lá aqui, ó. Belo, gostaria de saber se ela está escolhendo o repertório. Tem algumas músicas disponíveis. O Wagner Silva, compositor, aqui com a gente. Tô sim, Wagner. Inclusive, eu já tenho, já, não sei se eu posso falar, mas eu já tenho algumas músicas. E o objetivo é sair com a banda, né, lá para o dezembro, assim, início de janeiro. E lançar já músicas autorais, né? Já sair com o trabalho. Isso aí. É legal. Esse é o caminho. Isso é importante. Tá aqui, ó. O que mais? A Júlia Padilha está com a gente. Gente, quero agradecer a audiência, viu? Grande audiência para ver aí a Mari. Obrigado aí por estarem aqui chegando à Nova Metrô. E espero que vocês estejam gostando, assim como nós aqui. Que já arrepiou duas vezes aí a voz da Mari, né? Brincadeira. Tá aí. Decidida, Gabi Moura. É mais um dos pedidos aqui. Falta Você também. Estão pedindo aqui. O que mais? Esta música é linda demais. Diz aqui a Ângela Marcos. Minha avó. Folhas Secas. O pessoal gosta muito aqui, né? Carol está aqui também. Juna, a Pamela também está mandando abraço. Eu estou muito. Beijo. Vou deixar para te fazer agora o que tu quiser. Bora? 17 horas 54 minutinhos. Seguidinha estamos de volta. Eita, essa é pesada. O Jader sabe mais ou menos, gente. Mas a gente vai fazer pedido. A gente tem que atender. Já consigo ficar sem te ver, sem te ouvir, sem falar Mais de uma semana, mais de uma semana Já consigo ficar sem pensar em te ter Outra vez na cama, outra vez na cama Sendo assim, até posso arriscar A proximidade Vou rezar para não ter recaída Porque eu sou decidida Decidida, decidida, decidida A andar pra frente Decidida a ter liberdade Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Decidida a mudar minha vida Decidida, decidida Vamos aplaudir aqui, gente! Veio bem, hein, violão? Isso é! Veio bem! Veio bem! Veio bem demais! Tá aqui, gente! Quero agradecer a audiência de todos O Seu Zaya tá com a gente aí também Viviane tá com a gente Te amo, filha, Alisa Pazzini Amo, mãe! Te amo muito! Tá aí, que legal, hein? Não tava nos planos Rafael curtindo a gente aqui também Abraço aí para todos que estavam ligados Muito obrigado, gente! Pessoal pedindo o Miltinho aqui Qual a música do Miltinho que tão pedindo? Tão pedindo o Miltinho aqui também Quero agradecer a audiência Mari, passa pra gente aí o teu Instagram Pessoal te seguir aí Arroba EuMariLima Acompanhem lá, gente, os vídeos Sai vídeo toda quarta Com músico diferente Toda quarta Toda quarta sai um vídeo diferente Provavelmente o vídeo que vai sair semana que vem Vai ser com o Bolacha Bolacha do Cavaco Bolacha Legal! Sabadeira? Maneiro! Abraço pro Bolacha aí Que legal! Grande Bolacha! Então toda quarta-feira tem um vídeo novo no Insta No Insta Tá aí EuMariLima Isso E provavelmente essa semana Já vai rolar o quadro também no TikTok Olha! Vou migrar no TikTok Sério? Que legal! Que legal! Gente, então vocês conheceram hoje aqui MariLima Que tá aí seguindo agora a carreira solo Vai tá amanhã Podemos passar a agenda, né? Vai tá amanhã no... Além do Samba Além do Samba Voltou pra Nonoay ali no Além do Samba? Primeiro é Canoas, tá? Arena Boleiros Arena Boleiros em Canoas Boa! Depois no Taberna do Berço Taberna do Beto em Viamão Depois no LN Sports LN Sports Clube do Samba Clube do Samba E Além do Samba E Além do Samba O Além do Samba tá ali na Nonoay Onde era antigamente? É, tá aí Voltou atrás da Spanley Então pra você que quer curtir aí Outubro Rosa, né? Grande apresentação Com a Mari Domingo na Praia Te conheci nesse domingo Te conheci Boa! Que legal Que legal Que legal Tá aí Então pra você Vários locais aí Inclusive várias cidades Pra você estar curtindo aí A Mari Lima Que logo logo vai ter mais novidades dela aí Mas enquanto sair a música Vem aqui pra gente apresentar em primeira mão, né? Claro Beleza? Feito o violão Eu vou te pedir aqui Pra fazer mais uma Pra gente finalizar, né? Vamos fazer mais uma Mais uma entrevista, Sarará? Mais uma, né? Mais uma entrevista Mais uma artista aqui Que a gente tá apresentando Gente, mais uma vez Obrigado aí pela companhia A gente toda Essa guria tá estourada Diz aqui A Tiele que tá com a gente E a tia Foi uma honra Deixa eu ver aqui, ó Foi uma honra ter o privilégio De conhecer a Mari Vivendo um momento maravilhoso Junto a ela Juliana Jax Tá aí Beijo Pro Dindo Isaac O melhor que nós temos O Vini Matias Ah, e outra coisa Que eu esqueci de mandar um beijo Deus livre Eu esqueci de mandar um beijo Pro Vini Que edita os meus vídeos Olha Ele tá desde o início Ali comigo também Me ajudando Gustavo também Já mandei um abraço Um beijo pra ele O Vini E a Denise Que no início Começou gravando comigo Agora ela tá viajando Mas quando ela voltar A gente vai voltar A fazer os vídeos Gravar os vídeos Em alta resolução Com câmera direitinho Que legal Mara Que legal Desejar sucesso Então pra tua carreira Muito obrigada Que tudo dê certo aí Parabéns pelo talento De verdade E a gente vai estar aqui Acompanhando aí Juntamente as redes Os próximos passos E quando sair a música nova Vem aqui pra gente Lançar em primeira mão De novo Muito obrigada gente Eu agradeço pelo convite Isso Agradeço pelo convite Sarará e Júnior Muito obrigada De coração Eu fiquei muito feliz Eu não esperava Não esperava Fiquei Mas é gratificante Quando as pessoas Enxergam a gente Não tem preço E a gente Faz um trabalho É degrau por degrau Então agradeço muito Pelo reconhecimento Muito obrigada O que a gente vai fazer Pra finalizar Dezoito horas em ponto Essa vocês vão cantar comigo As malas arrumadas Dei mais uma geral Só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou Quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer Argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Oh, 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 oh Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração E eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Já cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Joguei a toalha Joguei a toalha Obrigada, gente Essa é demais, hein Essa é demais Gente, vamos tirar foto Seguidinho eu tô de volta Com o Sarará Pra finalizar o programa Isso aí Bora Quem fala é o Belo Eu também estou ligado Junto com você Aqui na Rádio Nova Metrô E aí vem você Dizendo pra mim Sai O nosso Mi Eu E aí Eu Eu